Oi, amigos, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Pra quem tá me assistindo pela primeira vez, muito prazer, o meu nome é Jeane Forota. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, pra você que tá me assistindo pela primeira vez, viu, minha gente? Então é isso, hoje é dia 6 de abril, minha gente, eu tô muito gripada, 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 gripada da conta. Tá, então, gente, vamos direto ao assunto, o que acontece? Como eu já tinha falado um pouco desse assunto, né, pra quem me acompanha já sabe, tá com uns meses, e bastante meses, que eu vi um anúncio na OLX, viu, minha gente, no Facebook, de um casal que tava vendendo um fogão, minha gente, fogão de quatro bocas, viu? E aí, eu resolvi mandar mensagem e comprei esse fogão, minha gente. Quando esse fogão chegou, minha gente, o casal veio deixar, era uma família, uma mulher, um homem e uma criança, criança mais ou menos de cinco anos. Aí, o que acontece, minha gente? Eles vieram deixar, né, aqui, muito rápido, deixaram o fogão na minha casa. Depois que eu fui ver, minha gente, o fogão, o fogão, ele era um fogão precário, viu? Não, minha gente, depois eu fui perceber que esse fogão, esse casal, eles são catadores, entendeu? Eles andam nos lixões, catando peças de fogão, e parece que o cara sabe desenrolar, e ele solda as coisas. E o fogão, minha gente, depois eu fui perceber que ele é precário, ele não... Nenhuma pessoa merece ser enganada dessa forma. Eu paguei cento e oitenta... Foi cento e oitenta que eu paguei pelo fogão, minha gente, fogão usado, tá bom? Não era fogão novo, era fogão usado, usado mesmo. E aí, o casal falou que tava vendendo, porque tava precisando de dinheiro. E falaram lá que tava precisando comprar remédio e tudo mais na descrição, minha gente. Que o fogão era ótimo, que o fogão era do uso deles. Minha gente, eu resolvi comprar o fogão. O fogão, quando chegou, eu fui perceber que o fogão por dentro, aquele bico do fogão de saio gás, é todo soldado, o cara soldou o fogão todo. Tipo, na solda, entendeu, minha gente? Aí, quando eu comecei a usar, tava com 15 dias de uso, começou a estourar. E aí, minha gente, era um gasto... Era um gasto de gás, minha gente, viu? E aí, depois do fogão, minha gente, eu fui fazer a limpeza, né? Eu fui fazer a limpeza do fogão. O fogão começou a cair os pedaços de ferrugem. Eles pintaram o fogão de tinta óleo, minha gente. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o fogão pra vocês, o fogão velho, tá bom, minha gente? Pra vocês verem como que é a situação desse fogão. Vamos lá, minha gente. Então, minha gente, ó, o que eu tenho pra falar pra vocês é... Peraí, deixa eu botar aqui. O que eu tenho pra falar pra vocês? Não compre fogão usado da OLX, viu, minha gente? Porque o barato custa caro. Vá numa loja, é... Compre de uma loja parcelado, viu, minha gente? Se você não tem condição, manda fazer um fogão a lema. Não compre fogão usado da OLX porque não presta. Não presta mesmo, viu? Então, é isso, eu fui enganada e você vai ver o fogão quando cheio, tipo... Ah, nossa, você não viu que o fogão não prestava? Quando o casal deixou, deu o dinheiro na mão dele e ele deixou o fogão e deu no pé. Arrastou o carro e foi embora. E aí, minha gente, depois que eu fui abrir pra ver, o fogão, ele... O cara pintou o fogão de tinta óleo, viu? E aí, depois, o tinta óleo começou a sair, descascar. E aí, começou a aparecer os ferruges, as bocas do fogão tudo enferrujada, entendeu? Minha gente, quando chegou, as bocas não apareciam porque tava pintada, viu? E soldado, tudo soldado. E aí, depois, começou a cair os pedaços. Então, vamos lá ver o fogão, tá bom? Eu tô aqui fora e eu vou mostrar o fogão pra vocês, as condições dele de tá, tá bom, minha gente? Bom, ele já tá com bastante ferrujo porque eu já botei ele aqui fora já tem uns dias. Essa parte preta do fogão cheio de ferrujo, minha gente, não veio assim, tá? É porque ele já tá ferrujado, porque ele já tá aqui fora há dias pegando chuva, tá bom, minha gente? Então, é isso, porque eu já descartei esse fogão, tá bom? Foi só dinheiro jogado no lixo. Então, minha gente, ó, o fogão, ele é esse fogão aqui, ó. As bocas do fogão, minha gente, vieram assim já, ó. Tá vendo? Olha só como trouxeram. Ó, aqui dentro, minha gente, ó, todo soldado, ó. Viu, ó? Todo soldado aqui, ó, você pode até ver, viu? Essa peça aqui, minha gente, ó, essa peça aqui não é daqui, o cara que colocou, viu? Ó, você tá vendo? Aí, minha gente, ó, essa outra boca aqui também, ó, é a mesma coisa, viu? Vou mostrar aqui pra você, ó. Quando chegou, minha gente, ó, quando chegou, isso aqui tava pintadinho de preto, tava bem pintadinho de preto, viu? E aí, minha gente, tudo pintado de preto. E quando eu comecei a usar, liguei o fogo, aonde o cara soldou, começou a estourar. Tá tudo soldado isso aqui, viu? Então, minha gente, ó, começou a furar. Deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu mostrar aqui. Ó, esse vidro aqui, ó, pra você ter uma noção, tá escrito Esmaltec, viu, ó? Esse vidro não é do fogão, minha gente, pra você ter uma noção. E nem essas grelhas é dele, porque não se encaixa aqui, viu? Já aqui embaixo tá escrito Ilha Bela, minha gente. E lá embaixo, minha gente, tá escrito Esmaltec, ó. Minha gente, o fogão, ele veio já assim amassado, viu? Veio todo amassado. E quando chegou, minha gente, aqui tava pintado, tudo pintado de tinta óleo, é... Pintado de tinta óleo branca, tava parecendo que tava ótimo mesmo, como eles falaram. Aí, minha gente, aqui embaixo, ó, tava pintado também de tinta óleo branco, viu? Ó. Pra você ter noção. Quando foi, minha gente, que eu comecei a higienizar o fogão, passar água sanitária, essa tinta óleo que eles passaram, começou a cair, minha gente. Começou a sair igual fita adesiva, viu? E aí, foi saindo, foi saindo, foi... Gente, aí depois que eu comecei a higienizar o fogão, lavar, aí eu fui vendo a realidade. Foi aparecendo isso aqui, ó, estalando, ó. Foi saindo a tinta e foi aparecendo, ó, minha gente. A tinta, ela tipo, fica assim, ó. Ó. Fica assim, ó. Aí ela sai, entendeu? Aí começa a sair. Fica tipo esses raiosinho assim, ó. Grosseiro, aí começa a sair a tinta, viu? Ó, aí aqui, minha gente, é a mesma coisa. Começou a aparecer ferrugem, onde a tinta foi saindo. Tá vendo, ó? Onde a tinta vai saindo, ó. É a realidade, viu? Ó. Infelizmente. Olha. Esse vidro aqui é vidro de outro fogão, não era esse fogão, viu? E não fecha essa cara dele aqui, não é dele, ó. Viu? Não fecha, ele fica assim mesmo, ó. Então, minha gente, me desculpa, eu tô muito, muito gripada, viu? Nossa, muito gripada. Então, minha gente, vocês viram as condições do fogão? O fogão, ele não é bom, viu? É um fogão de péssima qualidade. Infelizmente, eu fui enganada, minha gente, viu? O dinheiro que eu gastei nesse fogão, se eu tivesse juntado um pouco mais, dava pra tirar um fogão novo, viu, minha gente? Então, é isso. Não encontro nada usado da OLX. Abre aspa. Principalmente fogão, minha gente, não presta. Fogão, ninguém vende o que é bom, essa é a realidade, né? Tipo, ah, era meu, vou vender porque ele é ótimo. Não existe isso, entendeu? A pessoa tá vendendo porque não presta, tá com algum problema. Então, é isso, minha gente, tá bom? Infelizmente, fui enganada, entendeu? Na cara, assim, porque o casal veio deixar isso aqui na minha casa, na coisa que eu fui abrir pra ver, o fogão não prestava, minha gente, tá bom? Depois eu fui perceber que eles catam coisa do lixo e levam até as pessoas as coisas pintadas, maquiadas. E depois, quando a gente vai ver, as coisas não é aquilo que a gente vê pela foto, entendeu? Mas, então, é isso, minha gente, tá bom? Vida que segue, né? E serve de lição pra gente não ser mais enganado na próxima vez, tá, minha gente? Então, aí você se pergunta, ah, tá, por que tu não comprou um fogão novo? Minha gente, é porque, tipo, eu tava sem dinheiro, viu? E eu não tava podendo comprar um fogão novo. Eu peguei, fui na ANIX, pesquisei o fogão usado, minha gente, que era o dinheiro que eu tinha, né? E ainda paguei a taxa ainda de entrega, que os caras vieram, cobraram da gasolina ainda. E aí, minha gente, quando chegaram, trouxeram esse fogão, depois que eu fui ver, que eu abri pra ver, fogão precário, viu, minha gente? E simplesmente eu comprei o que eu tava precisando e eu não tinha dinheiro pra comprar um novo, viu? Mas, se der tudo certo, eu pretendo comprar um fogão nas minhas condições, mas dessa vez um novo, viu, minha gente? Então, é isso. Muito cuidado quando você for comprar as coisas, porque tem muita gente ruim, mal intencionada, que aproveita, né, das outras pessoas. Então, é isso, tá, minha gente? Se inscreva no meu canal, deixa seu like pra mim e um grande beijo, fica com Deus.